Fala galera, Daniel começando mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse caso do Vinicius Júnior Que infelizmente a LaLiga não faz nada sobre isso Já vem acontecendo isso, já faz uns 6 a 10 jogos Que ele vem sofrendo abusos assim de racismo constantemente E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês galera Um lance exato que ele não aguenta e começa a chorar galera Que situação triste né véi Porque o ser humano é assim né véi Faz isso com as pessoas né De ver as outras pessoas tristes né véi Não sei porque véi Me deixa aqui na sua opinião aqui nos comentários Cara porque as pessoas gostam de fazer as outras sofrerem Eu não entendo isso porque galera Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o momento exato Que ele começa a chorar Olha véi a cara de desespero dele é foda véi Eu imagino véi Enquanto a mãe dele deve tá sofrendo Vendo o filho nessa situação né No local do seu trabalho Você sofrendo racismo todo santo dia E ninguém faz nada né E ninguém faz nada Agora Eu gostei demais dessa atitude desse jogador do Valencia Tentando acalmar o Vinicius véi Isso foi incrível Isso era o que todo mundo devia fazer Mas infelizmente isso não acontece aqui no mundo né véi Foda isso né véi Imagine galera Você tá num estado de futebol Com quase 60 mil pessoas E chamando de macaco O que você faria No lugar dele Hein O que você faria É foda véi É foda véi É foda véi Você tá doido véi Ó Então galera Deixa a sua opinião Sobre esse vídeo É Deixa aqui minha Minha nota de repúdio véi Vinicius Força guerreiro Você vai vencer na vida ainda Você já venceu Mas você vai vencer mais E você Vai ser o melhor do mundo Beleza Então Valeu Se você gostou desse vídeo galera Deixa o like E Bora para o próximo vídeo Tchau Tchau